O curso de Libras Online é o primeiro curso destinado aos alunos surdos e também aos alunos ouvintes da história do Estado de São Paulo. São ofertadas pela Secretaria da Educação 4 mil vagas para o curso de Libras, tanto para os alunos do Ensino Fundamental Ciclo II, quanto para os alunos do Ensino Médio. Com essa quantidade de vagas, nós atendemos toda a demanda de alunos surdos da rede, que hoje gira em torno de 2 mil alunos, de forma que esses 2 mil alunos com deficiência auditiva trabalhem em conjunto, em pares, com os alunos ouvintes da rede, de maneira a inserir ambos, tanto na língua portuguesa quanto na língua brasileira de sinais. A plataforma é toda ilustrada, com muitos vídeos que retratam todas as situações cotidianas, situações do dia a dia, gravadas com alunos da rede, surdos e ouvintes, e também intérpretes que trabalham na rede estadual de ensino, cenas gravadas, por exemplo, nas escolas, numa quadra, no shopping, numa balada, por exemplo. Além de todos esses vídeos, nós temos também janelas de Libras e avatares em 3D, retratando todas as situações abordadas ao longo do curso. Os alunos do curso de Libras contam também com suporte técnico e com tutoria. Esses tutores acompanharão os nossos alunos ao longo de todo o curso. Música Música